E, posteriormente, pela liderança da minoria, o deputado Rocha. Presidente, em um minuto, fazer a introdução a uma análise que eu pretendo fazer de forma mais longa e mais profunda. Mas é a minha manifestação de repúdio à violência perpetrada contra a soberania nacional pelo Senado brasileiro, na sua maioria, cerca de 40 senadores, aviltam os cidadãos brasileiros com esta tentativa de entregar os recursos estratégicos do nosso país ao grande capital transnacional. Revoltado ainda mais com a posição do governo, que aqui esceu a violência proposta por Serra, e viabilizou de forma fácil a vitória desta proposta entreguista. E quero dizer, me solidarizo aos senadores que votaram contra.